E aí pessoal, beleza? Olha aí o jogo clássico, lindo da Disney, Aladdin, um dos melhores jogos de Super Nintendo, diga-se de passagem. Por avaliação não minha, mas de milhares e milhares de players, os jogos da Disney, tanto pra Mega quanto pra Super Nintendo, são incrivelmente, muito bem feitos, lindos, acompanham a história e o enredo dos filmes, então, recomendo. Quem nunca jogou, jogue, quem curte um gamezinho antigo. Opa, tem um, esse jogo eu vou te confessar, ele tem vários segredos, né? Várias passagens secretas e tudo mais, e eu não sei muito bem quais são, eu sou o ruinzão neles. Mas, vamos descobrindo. Tanto até que os controles aqui, eu tô apanhando eles. Eu sei que tem um esqueminha pra cá. Não sei qual é que é dessas galinhas, desses jarros. Bom, deixa quieto. Ó, tem um caminhozinho por ali. Opa, aí, a cabeça pra frente. Opa, peguei esse paninho aqui. E tem um esqueminha pra... Ah, já saquei. Ah, moleque. Ah, o Apu. O Apu é o meu macaquito. Aí, conquistamos um Up. O Aladim, pra quem não lembra da história, né? Ele é tipo um... Ah, caramba, me lasquei. Uó. Ele é um trombadinha, né? Um ladrão das ruas de Agrapá. E se apaixona pela princesa e tudo mais. Ah, caramba. E numa dessas peripécias, ele descobre a lâmpada e o gênio e tudo mais. E começa as aventuras. O Apu é o fiel companheiro dele. Quem nunca assistiu as animações do Aladim, a animação do Aladim da Disney, super recomendo, pessoal, porque... São incríveis. E existe um crossover também com o Hércules. Quem nunca viu a animação do Hércules, tem um crossover muito legal do Aladim com o Hércules. O Hércules, ele é posterior, né? Quase uma década depois do Aladim. Se eu não me engano, tem jogo do Hércules pra PS1. O Super Nintendo ainda não tinha, acredito eu. Pegar as maçãzinhas, que as maçãzinhas eu posso atirar. Aí, show de bola. Tenho 38 maçãs, apesar que eu sou ruim de mira, ruim de salto, ruim de tudo. Ai, pauzinho. Aê, esperamos. Bora. Ai, errei. Errei, mas acertei. Ai, caramba. Eu tenho que treinar esse salto. Salto vai e volta. Errei, mas acertei. Ah, lasco-se. Aqui provavelmente alguém. Ah, ele aqui. Ah, caramba. Toma, guardinha. Esses guardinhas são sacanas. As vezes querem me matar. Na barra usada. Uou. Na barra usada. Toma. Legal que só uma acrobacia do Aladim é o suficiente. Tchau, pra ti, guardinha. Eita, pongo. Uou. Ah, não acredito que morri pro guardinha. Não. Três vidas. Vamos lá. Vamos de novo. Não lembro se tem checkpoint. Ou algo do tipo. Vamos catando. Eu tô com as maçãzinhas, cara. Eu tenho que aprender a usar as maçãs também. Poxa vida. Tem algo aqui ainda. A maçã tem as ganha. Aí, show. Consegui fazer uma acrobacia bacana. Pãozinho tá na mão. Tinha a gordinha um. Ah, rapaz. Tô apanhando dos barril. Não pode. Dibrei. Dibrei. Agora eu dibrei gordinha, rapaz. Agora tem que cuidar pra não morrer. Ah, fala sério. Esses saltos errados não podem acontecer. Não acredito que morri de novo. Me falta um controlinho. Mas não é desculpa. Vamos lá. Vamos não poder perder. Esse jogo é muito legal. Pra quem sabe jogar, né? Olha ali. O efeito da maçãzinha. Deixa os bichos tontos. Vamos catar mais maçã, né? Tô com 97 maçãzinha. Mas se eu ficar perdendo vida, não me adianta. Ai, errei. O problema da maçãzinha é que ela não mata, né? Ela só dá uma tonteada. Aí, agora foi. Tchau pra ti, gordinha. Tu quer me matar, né? Mardito, maledito. Ah, fica sério. Dando de graça. Não precisamos. Já toma bastante dano. Tchau, gordinha. Olha aqui. Tem uma galinha. Tchau. Ah, debrei, debrei o guardinha da... Vem, 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 vem. Toma, toma. Aí, rapaz. Tomou um calcaharzado nas ideias. Agora é a parte nova. Dá pra morrer. Ah, não. Levanta aí que tem uma vida me esperando. Ah, boa, ladinho. Olha ali, rapaz. Caminho. Caminho diferentão. Ah, fala sério. O cara reviveu. Com essa de raiva, eu vou fazer o caminho de volta. Não, eu revivei. Ah, voltou também. Ah, droga. Essa de raiva dos moleques ficarem voltando me atrapalhou. Mas esse aqui não voltou. Bora. Ah, apertei rápido. Aí. O outro tá lá de volta. Cai. Aí, boa. Boa, boa, boa. Agora, pega aquele diamante. Deixa eu ver por aqui. Não, eu vou por aqui. Ai, falei que eu tô no... Perdei o botão errado. Ah, moleque. Deu certo. Era o caminho certo. No final das contas, Aladdin do Super Nintendo, pessoal. Super recomendo. Eu falei. Eu não sei jogar. Eu tô tentando. Algo pra cá escondido. Não, vamos seguir o apu. Tchau pra ti, gordinho. A maçãzinha agora tá... Tá sendo útil. Ah, não acredito. Que eu caí no infinito e além. Eu caí no infinito e além. Vamos de novo. Podia sair da vidinha aqui, né? Dá um pãozinho. O pãozinho já quebra o galho. Pula, boneco. Aí. Vamos tretar com o guardinha. Vem, guardinha. Vem. Vem tranquilo. Vem suave. Aqui eu não posso ficar pulando pelo aleatório. Ah, errei o tirinho ainda. Tá, vamos cuidar com o reladinho. Aqui o... Ah, fala sério. Ele ainda me acertou. Aqui o... Esse... Esse lançolzinho. Esse esquema aqui vai ser muito útil. Ah, fala sério. Meio dois danos ridículos agora. Olha, errei. Ah, foi. Vai, vai. Cuidado. Ai, aladinho. Não me assusta, meu Deus. Pãozinho. Ah, maçãzinha. Vai, foi preciosa. Ei, errei. Olha que pula mesmo. Ah, eu tô com... Eu tô com um probleminha, né? De memória. É que eu me esqueço que eu leio os botões aqui e pulo. Ah, rapaz. Que susto que eu tomei agora. Tô todo cagado. Toma. Estranho um guarda desse tamanho, né? Porradeiro aqui. Meio... Ai, caramba. Ai, ele não... Ele não trepa no bagulho? Ah, socorro. Ai, não vou nem me fresquear muito aqui. Ah, caramba. Porque eu sou campeão de errar pulo. Ah, agora eu vou fazer um... Como é que é o nome dessa aqui? A tirolesa? Ah, moleque. O bagulho foi automático. Galinha, galinha. Ah, queria uma vida. Aí, boa. Não caímos. Já é um ali. Vamos na tirolesa de coisa de novo. Mais uma vez foi no automático. Ai, passamos de mais uma fase. Rapaz, do céu. Quem tem habilidade consegue. Quem não teve é da sorte, que nem eu. Ai, vamos engatar umas acobracias. Ah, não é possível. Aí, eu deixo pra perder ponto de vida. Perder coraçãozinho. Quando eu já ganho. Aí. Vira pra cá. O que eu vou ganhar? Maçãs, maçãs, maçãs. Ai, meu Deus. Socorro. Toma. Sai, gordinho. Tem alguma coisa que pode ser do mal aqui. Que sai também. Mas tá vindo tanta coisa. Vai vir algum boss. Não veio nada. Não lembro se tem boss. Esse tipo de jogo. Olha ali, rapaz. Ai, o cartão tá errado. Tá aí agora? Tá, o que que eu faço? Tá, qualquer coisa que eu fizer aqui ele vai me acertar pra frente. Como é que você luta com esse cara? Como é que você luta com esse cara? Como é que você luta com esse cara? Tem um botão pra fazer alguma coisa? E você sei tocar? Caramba. Não. Caramba. Como é que eu luto com esse cara? Tá possuído? O cara tá possuído é o maníquo das espadas. Como é que luta com esse cara? Como é que você luta com esse cara? Como é que você luta com essa espada? O cara tá possuído é o maníquo das espadas. Caramba. O que que eu faço? Tá aí, olha. Não saquei. Como é que é tua? Eu só pulo e taco maçã. Como é que eu mato esse bicho, rapaz? Caramba. 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 Ah, ele enfrenta tudo, será que tá bugado o jogo só porque é da minha vez, ou eu não sei alguma coisa que o Aladdin faz que eu não sei, ó ele só joga um baguninho, eu não troco de personagem, que que eu faço rapaz, ele não faz nada, ele não faz nada, eu vou morrer, as maçãs não funcionam, meu deus do céu, será que, peraí um minutinho, uma hora depois, pois é pessoal, depois de algum tempo estudando eu descobri que eu tô jogando uma hack room traduzida, que ela é bugada, exatamente no primeiro boss, esse ataque ele faz você com esse para, e aqui ele não parou nunca, então eu vou ter que caçar mais uma room e tentar de novo, room bugada, muito obrigado por me fornecer uma vergonha alheia, espero que vocês tenham curtido, na próxima eu vou trazer uma room normal do Aladdin, já falei demais e até a próxima.